Vão acabar virando skin no Fortnite. Matei um! Ih! Tem um aqui. Ai, caramba! Não, tô com um aqui dentro. Matei, 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 matei! Ai, tem outro, tem outro, tem outro Matei, matei, matei Ai, meu Deus do céu, o coração, o coração, o coração Fortnite não afeta Fortnite não afeta o coração não, colega Mas Fall Guys, pelo amor de Deus A raiva que tu passa, colega Aqui, Aurora, Aurora, Aurora Mas a tua foi minha mesmo Porque ele tava se esforçando Eu fui lá e segurei ele Ah, tá É, eu seguro uma galera lá também Acho legal, a única parte que eu acho legal Do Fall Guys é segurar os outros Ai, eu segurei o Edu E a gente tava mexendo, ele caiu Ah, foi Mas acho que tá com um monte de bom Fala Tô, tô, tô 100%, tô 100% Então, Aurora, eu falo pra sua aula, porque está aí no Alonso Vai Eu vou a luz ou eu já acho que a gente Tá, já, eu vou a tirar É, tá mais forte aí, é, eu vou gostar de fazer É, que gosta Vamos lá, o resto, o resto Vai, o resto, o resto Vai, o resto Está lá Esse carro aqui Esse carro aqui é muito Esse carro aqui Esse carro aqui não aguenta não Ficar pesado Tem que ser carro grande Pode ir, pode ir Pode ir, tá bom Peraí Para ir Fora eu Vamos, vamos S INFORROR E aí, aonde? Você acorda a travessa A vida A vida Não bate Talhado Passei A A A A A Correa A A A A A A E aí Caralho Acertou? Não, tá ali, ó. O tubarão tá indo atrás de vocês aí, ó. O tubarão tá indo atrás de vocês aí, ó. O tubarão tá indo atrás de vocês aí. O tubarão tá indo atrás de vocês aí. Ok, eu não quero ir desse tempo. Alô, eu não vou ali. Eu não quero ir desse tempo. Adil. Bom dia. Não, eu não quero ir ali. Atira ali, rapaz. Socorro, galera. Lá vem ele, lá vem ele. Acabou minha munição, acabou minha munição. Tô sem munição. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Matou? Por que ele tem que trabalhar? Alô, eu não vou pegar ela. Não, não. Deixa eu te controlar, pai. Deixa eu te controlar, pai. Deixa eu te controlar, pai. Vai, pai, pai! Vai, 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 vai! Tem que morrer você, Calder! Vai, deixa eu te controlar, pai. Deixa eu te controlar, pai. Pega aqui, pega então. Pega ai então. Pega ai então. Pega aqui gente. Aonde agora? É 75 e 60, 75 e 60. Pega aqui gente. Onde estou? Abre! 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 Tem gente atirando ai. Lá pela árvore. Da árvore ali. Lá em cima. Vem lá. Cadê o seu arvore? Achei! 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 Achei também. Melhar que isso esconde. Gente, eu vou pegar o carro novinho para ele. Achei! Abri! Pra que o ônibus aqui? Gente, achei o ônibus, certo? Eu matei o carro. Agora ele conseguiu comer. Pega aqui vim com ele! Cadê? Marca aí, marca aí, marca aí. Tô chegando. Tô tentando chegar aí. Tô chegando, tô chegando. Tá onde, tô? Aqui, ó. Bora, vai, vai, vai. Vai, pode ir, pode ir. Ai, não gosto desse aqui não. Como é que muda mesmo? É. Não, vai dar tempo não, vai dar tempo não. Bora, Alif, vai. Acorda, Alif, vai. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Acorda, você nunca mata. Ah, é tudo. Marca, Alif, se não marcar eu não vou saber ali, ó. Espera aí, Alif, espera aí, Alif. Volta, volta. Espera aí, Alif. Bora, Alif. Sobe, Alif. Sobe, Alif. Eita, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aaaaah. Aquece aí. A squat. Eita. Ito, a husculpa, banjo, 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 banjo. Ai, sim, você vai ativar animal. Próximo. Poder, martelo死 que ch artam eu não vou nada a verão. De como é ali ainda. Essa applied과�ralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralral.